Acho que hoje a gente consegue normalizar o nosso vlog. Ok, talvez eu devesse ter chegado mais cedo que eu fiquei quase uma hora, 45, 50 minutos na fila pra pagar a taxa e entrar no Kruger. Mas agora eu estou dirigindo no lado errado da rua, desculpe. Speed 40, só pode 40, 50, tem que ir bem devagarzinho aqui. Agora eu estou dentro do parque, finalmente, o Kruger Park. Mas tem todos os bichinhos e tal. Vamos ver como é que isso funciona pra gente, uma experiência real de safari. Ok, esse é o primeiro bicho que eu estou vendo. Ei, não foge. Olá, vocês. Ok, esse foi o nosso primeiro encontro com os bichos aqui no Kruger. Olhem essa savana. Temos ainda muita estrada pela frente. Olha só. É isso aí. Agora sim. Tantinhas. Tão me indo bem nos fake five, hein? Estranho, mas parece que a gente chegou no engarrafamentozinho agora. O primeiro que eu já vi por aqui. Olha quem está atravessando a rua. Oh, meu Deus. Quanto elefante é. E aí? 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 Tô achando que eu não movei nenhum leãozinho hoje, já rodei essa porcaria toda e nada de leão. Tô nessas estradinhas aqui de terra, já rodei todas as de asfalto, nada, nada de leão, tava um pouco triste, mas vamos continuar aí, né, quem sabe. Ah, meus amiguinhos! Não? Não muito amiguinho, não. Que isso é óbvio. A gente não percebeu. Hahahaha Tem que passar um milhão de elefantes agora atrás de mim Bom, já tô indo embora do parque agora Parece que na parte da tarde Os bichinhos, acho que Ficam cansados, vão dormir, sei lá Porque tô vendo bem Menos bichos já E... Bom, acho que foi produtivo amanhã, gostei Bastante até, tem bastante Bichinho, os predadores É um pouco difícil de ver realmente Tinha um leopardo Em cima de uma árvore, mas pô Não dá pra ver nada Se eu ver o pezinho dele pra filmar Assim nem valia a pena É... Leão Infelizmente não o vi Rodei pra mais de 100km hoje aqui Dentro desse parque, o limite de velocidade É 50km por hora, então Realmente tá demoradinha É isso, agora, pô, tomou tempo Dirigindo já, desde 6h30 Da manhã, já são 3h da tarde agora Então vou meter o pé daqui Dar uma descansadinha lá no hotel Ver se consigo editar, fazer vlog Pra vocês, galera Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho